. . . . . . É Jesus, ó Clara! Nossa Géu, o Cruyffarão! Depende da palavra! O Brasil é o retardo, a obra de Deus... É o chate que Deus pode ser amaldado... Carinha é Jesus, ó Clara! Nossa Géu, o Céu, o Céu, o Centro da Maraca! O Brasil é o Céu, o Céu! Meu pai, ô, o rola que me chamou. As flágueas... Canta, beija, sou o teu lugar de falar Chega de aceitar o amor de Deus Canta, beija, sou o teu lugar de falar Chega de aceitar o amor de Deus Canta, beija, sou o teu lugar de falar Chega de aceitar o amor de Deus Canta, beija, se o teu lugar de falar Chega de aceitar o amor de Deus Música O que é isso? 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 O que é isso?